E está aqui em primeiro lugar José Cirilo, já que vai cortar a meta, e o último esforço dos atletas da frente, uma salva de palmas pessoal, aí está o primeiro atleta que corta a meta neste momento, José Cirilo, vencedor, desta prova, dois quilómetros, vejo. Estamos aqui na Lagoa de Óbidos, onde está a decorrer a prova de SUP, SUP Race, já tivemos a prova de maratona, foram oito quilómetros, em que os atletas participantes acabaram todos por concluir, numa competição bastante ranhida, que acabou por sair vencedor o atleta da casa, portanto, um atleta da associação. A nossa associação está a organizar, pela primeira vez na Lagoa de Óbidos, uma etapa ao Campeonato Nacional de SUP, integrado no Campeonato da Federação Portuguesa de Surf, à qual a associação é filiada. Portanto, a agenda é composta pela maratona, SUP Maratona, o oito quilómetros, como eu já disse, depois desta brilhante demonstração de flyboard que tivemos aqui no pequeno intervalo, vai-se dar início à prova de SUP Race Sprint. Portanto, são hits de quatro atletas, eliminar dois, até à final, onde saíram os vencedores. Esta etapa vai continuar amanhã na Praia del Rey, portanto, em frente ao Hotel Marriott, com a prova de ondas. Alguns dos atletas são os mesmos, outros são os especialistas mais em ondas, e vai contar também para o ranking do Campeonato Nacional de SUP. O SUP é uma modalidade cada vez mais popular, está a ganhar muitos adeptos, precisamente por ser uma modalidade muito versátil, pratica-se no litoral ou no interior, desde que haja água em quantidade, barragens, rios, ondas, travessias no oceano, tudo é permitido em conjunto, em grupo, individualmente, e por isso mesmo, por esta versatilidade que permite desde o avô ou neto poderem praticar, é que se está a tornar em todo o mundo uma modalidade muito popular. É até a modalidade náutica com o crescimento mais rápido em todo o mundo, e esperamos que em Portugal assim continue também. A associação foi a primeira associação de SUP em Portugal, e neste momento está muito empenhada em divulgar a modalidade, organizando eventos, dando formação, apoiando os mais jovens e iniciando-os à atividade, e por isso mesmo contamos com esta nossa participação contribuir para que a modalidade atinja realmente um índice de popularidade muito grande em Portugal.